olá amadinho mais uma vez a irene do canal de tudo um pouco dando uma passadinha nós vamos hoje dar um voo com o drone né o drone do reinaldo lá do canal reinaldo andrade drones fotos aéreo tá bom e hoje o nosso passeio vai ser de avião nessa maravilhosa aeronave que nos acompanha aí tá bom a gente já vai decolar vamos pegar este voo agora neste momento aquecendo a turbina e vamos lá é isso aí gente a aeronave no espaço e vamos lá bom 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 Esse é o nosso piloto, Reinaldo Andrade, drone, né? Fotos aérea. E a aeronave está no espaço. Até os cachorros ficam empolgados, pensando que estão vendo algum bicho no espaço. Isso é tudo maravilhoso. Essa é a nossa primeira experiência. E a aeronave está no espaço. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto